Estamos aqui na prefeitura de Vitória, vamos ter uma reunião com o prefeito Luciano Rezende. O prefeito vai receber aqui alguns membros do CUC, Movimentos e Cristas Urbanos Capixavas. Porém, já de muitos anos, que cada um, como ela diz, tem o seu movimento. O que a gente quer? Primeira solicitação de hoje. A gente quer que solicitasse uma campanha ampla de no mínimo 10 anos que apoie a relação bicicleta e automóveis. A gente não está falando de ciclovia, a gente está falando só de questão de educação. O que é essa educação? É campanha de segurança, direitos e deveres do ciclista. Porque nós somos conscientes, enquanto ciclistas, de que existem direitos e deveres. Então, quando a gente fala de educação, a gente quer que os ciclistas também sejam educados. A gente não está falando só para o motorista de ônibus, de carro. Então, seu prefeito, a gente quer um prazo para colocar essas campanhas nas ruas. A solicitação 2 são os paraciclos. Sugeri inclusão para ciclo como mobiliário urbano em toda a cidade de Vitória. Para na padaria ou vai no supermercado. Onde que tem bicicletário? Não existe. Escolas públicas. Já existem até leis. Tem uma lei municipal já que diz que é obrigatório. A prefeitura já deveria ter colocado paraciclos nas escolas públicas e isso não aconteceram. Até mesmo os comerciantes, que são amigos nossos, já chegaram para a gente e querem colocar um paraciclo na calçada. Não conseguem, porque a prefeitura não deixe. A gente votaria de exigir a regulamentação e implantação da lei municipal 8.352 de 2012, que dispõe sobre a reserva de local para estacionamento de bicicletas. A prefeitura, a gente entende que ela tem que disponibilizar isso daí. A gente não pode ser visto como marginais, que até hoje foi o que aconteceu. E o cumprimento das normas previstas no PDU, dos anexos 5 e 7.1 do PDU. Então, sobre o PDU, o artigo 34, que são de diretriz da Política de Mobilidade Urbana, que a gente já falou no início, apoio e incentivo às viagens não motorizadas. E priorização das calçadas. E priorização das calçadas e ciclovias, que já foi dito no início. Em detrimento de estacionamento. Isso, em detrimento de estacionamento nas vias públicas. Temos aí, seu prefeito, as ciclovias em Vitória, que são previstas. Então, isso daí a gente entende que é uma proposta bem bacana, que já foi desenvolvida pela prefeitura. E a gente quer fazer valer isso daí. Porque a gente vê grandes oportunidades aqui ainda, de melhorias. porque a gente veio aqui também para falar desse mapa aqui. A gente quer ter a voz ativa junto à prefeitura, por isso nos organizamos, para sermos consultados. De urgência, a ciclovia no centro, o trecho das docas até o porto. É aí, esse pedaço aí ilustrado. A gente quer cobrar, hoje, a ciclovia no centro. Que é um local perigoso para os ciclistas e importante ligação entre as zonas norte e sul da cidade. A gente vê que quem está nesse trecho aqui, da cidade, que vende bicicleta, vamos supor, quem vende de Santo Orquato, pega cinco pontes, já passa um risco de vida, é constante. A minha proposta é que a gente possa juntar vocês, alguns de vocês, com algumas pessoas da prefeitura para avançar em todas essas reivindicações. Eu concordo com todas. Todas são muito justas e nós temos, inclusive, algumas ações que nós já estamos fazendo com o próprio governo, no sentido de que a gente possa ter uma melhor condição para as bicicletas na cidade de Vitória. E vocês podem ajudar a qualificar essas ações. Nós estamos começando a ações que possam ser simples, mas simbólicas. Por exemplo, a SEDEC está fazendo um projeto de construção da ciclovia do Pia de Emanjá até a Praça dos Namorados. Aquilo ali é um nó que nunca foi feito. A ligação daquelas duas vitórias tem vários trechos de ciclovia. Que é como você falou, chega em momentos e eles desaparecem. Eles foram construídos numa outra época em que havia uma tentativa de estimular a bicicleta, só que nós chegamos no momento que a gente tem que acelerar esse tipo de ação. Então a ideia da administração é ligar... Isso é compromisso de campanha, está no meu programa de campanha. Ligar os trechos de ciclovia que existem na cidade de Vitória o máximo possível. Nós temos um sistema de mobilidade urbana que ele precisa de dialogar. Achei muito bacana ali, vocês colocam sempre o carro e a bicicleta em um coraçãozinho. Quer dizer, vocês estão fazendo o discurso correto, que é o seguinte, chamar esse mundo que anda de carro para começar a andar de bicicleta. Nós precisamos de fazer essa discussão dentro do governo naquilo que está em andamento e naquilo que vocês podem contribuir. Eu acho ótimo que vocês estejam organizados, que vocês tenham um grau de conhecimento técnico profundo. Nós estamos com desenhos aí que têm contribuição de arquiteto, engenheiro, urbanista. Esses desenhos aí são desenhos de alta qualidade, não são coisas só de quem usa bicicleta, mas é também de profissionais que entendem de desenho urbano ou que ganharam essa condição e que podem contribuir com a prefeitura. Nós somos os marginalizados. E o que a gente está vendo nas propostas de políticas públicas e o que a gente vive quando utiliza a bicicleta como meio de transporte, uma opção, o que for, é que a gente está sempre sendo penalizado. Então, as ações ativistas nós vamos continuar fazendo, mas dentro de um modelo integrado, organizado... Quais ações? Por exemplo, se a gente tiver que fazer grandes bicicletadas, para estar junto, mostrando a cidade, de uma forma que às vezes a sociedade entende isso de uma forma mais agressiva, de um grupo... Mas o conceito do ativismo está muito confuso, haja visto os movimentos sociais e redes que estão acontecendo. Mas eu acho que é importante a gente registrar. O CUC nunca vai abandonar nenhum movimento de qualquer ciclista, de qualquer grupo, da bicicletada, do Rafael, quando for, a gente vai estar ajudando. Porque eu acho que é importante, né, quando o senhor pede a participação da sociedade, de um grupo organizado como o nosso, também a postura da prefeitura de entender que, na mobilidade urbana sustentável, a bicicleta, a ciclovia é prioridade, porque a luta lá fora é ingrata. No primeiro momento, a gente sabe que tudo vai ser ruim. Por quê? Porque a sociedade quer o seu carrinho ali na porta da casa dela. A gente sabe da pressão. Não precisa fazer mais estudos. Tem N estudos provando que isso causa um impacto negativo na imagem do poder público. E isso a gente vive todo dia, como cidadão. Pura opção, como o senhor disse. Então é preciso que também, na postura pública, já que é um programa de governo, já que está se compreendendo princípios fortes de uma mobilidade, até como uma alternativa, senão nós vamos morrer aqui, de tanta poluição, de tanto carro, e vitória vai indo. Então eu acho que tem que dar uma fortalecida nesse conceito. Essa reunião tem que ter consequência. Senão nós vamos fazer discurso iguais aqui, porque eu posso te afirmar, o que vocês estão colocando aqui é o desejo da administração. Quem está acompanhando a administração, acompanha inclusive a minha visão de cidade, em vários momentos e tal, vê que esse é o caminho. Agora, transformar isso em ação de hipertensão na cidade, só é possível se a gente fizer uma ação de governo. A ação de governo não é que ela vai ser dependente de vocês, ou que ela vai ficar esperando que vocês possam tomar as iniciativas. Nós precisamos da inteligência de vocês, para que vocês possam qualificar as nossas ações e acelerar. Qual é a visão que eu tenho do CUC aqui no governo? O CUC pode nos incomodar para fora da zona de conforto, que é o Comitê de Inovação e Gestão, faz isso, então a gente já está acostumado. A gestão compartilhada nossa, ela é uma gestão que tem por relação ao governo horizontal. Então, assim, isso para a gente é muito bom. A gente precisa de alguns organismos que conhecem a causa em vários setores, nos ajudando a acelerar. A outra questão importante é o seguinte, a gente precisa que vocês possam qualificar as ações da Prefeitura. Essas duas coisas. sem perder, evidentemente, a característica de vocês de fazer o ativismo da forma que vocês acharem melhor. É melhor que eles que corrigem o lado de esportar a cara na rua. É isso, não é? É isso, não é?